Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora das escolas de tempo integral que o Lula acabou de lançar um programa de escolas de tempo integral. Essa não é uma ideia nova, olha, essa ideia vem da época do Brizola, lembra do Brizola? Caramba, o Brizola que foi o cara que afundou o estado do Rio de Janeiro, na época ele já tinha essa ideia de escola de tempo integral e coisa e tal. Muitos pais gostam disso porque tem que trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, os filhos ficarem o dia inteiro na escola, menos mal para os pais. Mas já pensou o seu filho ficar o dia inteiro sendo doutrinado em escola pública? E isso tem um outro problema também que é o seguinte, o estado já mal consegue cuidar das escolas de tempo único. Imagina o tempo integral? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Gambá Perfumado, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, está na cara que esse programa aqui do Lula é a resposta dele ao programa das escolas cívico-militares do Bolsonaro. Os pais gostavam muito de escola cívico-militar do Bolsonaro. Muita gente gostava porque sente que o filho precisa de mais disciplina, de mais correção e coisa e tal, de um ambiente de estudo mais severo e coisa e tal. Então, isso fazia muito sucesso. De fato, muitos pais gostam disso. Mas o Lula não gosta desse tipo justamente porque é uma ideia que veio do Bolsonaro. Então, ele tinha que dar uma ideia diferente. A ideia diferente dele não é uma ideia nova. É uma ideia bem antiga e que já falhou várias vezes. Que é essa ideia da escola de tempo integral. Segundo ele fala, aqui tem educadores que falam que é uma maravilha e os educadores são todos de esquerda. justamente porque, imagina, passa o dia inteiro doutrinando a criança. Oito horas do dia, só doutrinação o dia inteiro, imagina. Bom, se eles estão achando que isso daí vai mudar o fato de que as crianças hoje em dia não prestam mais tanto atenção na doutrinação dos professores, pode ficar tranquilo que isso não vai mudar nada, porque por mais que a criança fique o dia inteiro na escola, quando chegar de noite ela vai ter o computador dela, vai ter o celular dela, e ela vai acabar vendo opiniões distintas do colégio do mesmo jeito. Foi época que se conseguia doutrinar as crianças através do colégio. Ainda conseguem com algumas, mas nunca vão conseguir com todas mais. Enfim, mas o grande problema da escola de tempo integral é justamente a questão econômica. Porque para para pensar, é basicamente o dobro do tempo. Você tem que ter o dobro de professores, você tem que ter o dobro de espaço na escola, porque a criança vai ficar agora o dia inteiro na escola. Você tem que ter três refeições na escola. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso daqui é um programa que agrada muito os pais e mães também. Tem muito pai e mãe que vê a possibilidade de ficar longe do filho o dia inteiro uma coisa positiva, né? Não tem que cuidar daquele pirralho, deixa ele lá na escola o dia inteiro. Infelizmente, tem muito pai e mãe que pensa isso mesmo. Mas o fato é que isso é um custo alto. Então, o que aconteceu com todas as escolas, todas as vezes que se tentou no passado fazer escola de tempo integral aqui no Brasil? E não foram poucas vezes, não. Eu falei para você, primeiro foi o Brizola, depois foram os Ciacs do Collor, depois foi não sei mais o quê. Teve um monte de programas desses de escola de tempo integral e todos eles fracassaram. Por quê? Porque, no final das contas, o investimento é muito grande, é muito difícil você ter um número significativo de escolas nesse padrão, né? Então, fica sempre aquela escola que vira um sonho para quem está perto da escola. Quem é agraciado com uma escola dessas no bairro agradece, acha muito legal, que bom que tem escola aqui no bairro e coisa e tal. Mas a maior parte das pessoas fica sabendo de escola de tempo integral só de ouvir falar, né? E isso fica claro até no orçamento que foi dado para o programa. 4 bilhões de reais é absolutamente ridículo. Vai aumentar em 1 milhão o número de alunos em tempo integral na rede pública até o fim do ano e 3 milhões até 2026. Eu não sei se conseguem isso não, né? Isso aqui é o objetivo deles, vamos ver o que eles vão fazer com isso daí. E se conseguirem, vai ser um custo muito baixo, ou seja, vai ser com uma qualidade muito baixa de ensino. É aquilo que eu falo para vocês, né? No final das contas, o aluno na rede pública, ele não é o cliente final da coisa. O objetivo não é que o aluno fique satisfeito ou que o pai do aluno fique satisfeito. O objetivo é só você ter as licitações bacaninhas para poder gastar o dinheiro. Esse é o objetivo da educação pública no Brasil, né? São as licitações. É ali que se ganha dinheiro, é ali que o pessoal se movimenta. Se você quer ver um funcionário público realmente correr atrás de alguma coisa, fala com ele para organizar uma licitação para você ver. Ih, rapaz, o pessoal fica numa animação fantástica, né? Para atender os alunos em si, para realmente fazer o trabalho, não é tanta animação assim. Enfim, eu não sei se isso daqui vai funcionar ou não vai funcionar. Tomara que funcione. Não estou criticando por criticar, não. Acho que seria legal a coisa e tal. Como eu disse para vocês, tem muitos pais que trabalham o dia inteiro. Então, poder deixar a criança o dia inteiro na escola é uma coisa positiva para muita gente. Mas, por outro lado, como eu disse para vocês, acaba sendo pouca quantidade dessas escolas. Foi assim que morreram todos os programas desse tipo ao longo do tempo. Faziam uma meia dúzia de escolas desse tipo e depois não tinha dinheiro para fazer mais do que isso. Aqui, eles querem chegar em 2024 com 50% das escolas em tempo integral. Mas é uma coisa importante falar que 50% das escolas do governo federal, que é uma minoria da minoria das escolas no Brasil. Por quê? No Brasil, a educação é função de todas as três esferas. O município, o estado e o governo. O que acontece nesse caso? Tipicamente, geralmente, o município cuida da educação fundamental, o estado do ensino médio e o governo federal das universidades. Mas só que isso aí não é 100% não. Tem algumas escolas de ensino médio que são municipais, outras são federais, tem ensino fundamental federal. Enfim, tem uma bagunça nisso daí. Mas, em tese, via de regra, escola fundamental é município, escola estadual é ensino médio e escola federal é universidade. Então, o que eles estão falando aqui são das escolas federais, que são muito poucas no final das contas. O grosso das verbas de educação federal fica nas universidades federais. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, mas eu, sinceramente, não espero muita coisa, não. O Lula disse que a escola pública é uma máquina de preparo da democracia. Olha só, para quem sabe ler o que está escrito aqui é muito importante. O que ele fala aqui é, é para doutrinar mesmo. A criança tem que chegar ali, tem que ser bombardeada com democracia de noite. É muita democracia, democracia de manhã, democracia à tarde, democracia à noite. Para você ver, não pode questionar o socialismo, não pode questionar o Lula, jamais falar mal do grande herói brasileiro, o Xandão, cabeça de piroca. Então, é isso aí, é muita democracia o dia inteiro para as crianças, é o que o Lula está falando. Mas é isso mesmo que a esquerda acha. Eles acham que ficando com as crianças mais tempo vão retomar a doutrinação. O problema é que eles não percebem que a doutrinação, hoje em dia, não é questão de quantidade de doutrinação. Já tem doutrinação pra caramba nas escolas. O problema é que, justamente, você tendo a informação descentralizada e distribuída, você quebra essa doutrinação. E aí diz o Lula aqui que, com qualidade, a classe média vai querer escola pública. É muito engraçada essa ideia desse pessoal, que jogar mais dinheiro na escola vai fazer a escola ter mais qualidade. Isso é falso. O que faz uma escola ter qualidade é o direcionamento da equipe para resultado, para atender bem o aluno. Isso na escola pública, infelizmente, é a minoria da minoria da minoria. Não tem esse interesse, por quê? Porque todo mundo ali recebe a mesma coisa, se os alunos gostarem do curso, se os alunos não gostarem do curso. Então, no final das contas, ninguém tá nem aí pro resultado final da coisa. É o que eu falo pra vocês, né? Cliente, em qualquer negócio, é quem dá o dinheiro na sua mão. Então, cliente na escola pública, o aluno dá dinheiro pra escola pública? Não dá. É o governo que dá. Então, a escola passa a funcionar em função de atender os políticos. De fazer doutrinação, de fazer licitação, de fazer esse tipo de coisa. Porque é dali que vem o dinheiro. Os alunos não têm poder de escolha nenhuma, os alunos têm que se contentar com aquela porcariada ali mesmo. Não adianta botar mais dinheiro, pagar melhor professor, nada disso adianta. Porque justamente não é o objetivo, não tem o foco de todo mundo ali. Não existe a busca pelo resultado, né? Seria bom se tivesse certo esses programas de educação da esquerda, né? Afinal, eles falam tanto em educação e coisa e tal, mas como eu já expliquei. O problema da esquerda é esse. Eles acham que o negócio é a ordem de cima. É o comando central que vai fazer as coisas funcionarem, quando não é isso. O que faz as coisas funcionarem é incentivo. Tem que estar o incentivo alinhado com o resultado, né? E aí, no caso, nas escolas públicas, não tem nada disso. O dinheiro vai todo pelo ralo. Pode esperar pra você ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.